Cinco pessoas morreram na manhã de hoje em um grave acidente envolvendo uma van com placa jaralcária e um caminhão no quilômetro 653 da BR-277, próximo à Matelândia. Equipes da Eco Cataratas, concessionária que administra a rodovia, com o apoio de ambulâncias do SEAT, se deslocaram para atender outras vítimas que ficaram gravemente feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu porque um dos veículos teria invadido a pista contrária. O caminhão acabou tombando e o motorista ficou preso às ferragens. Os cinco jovens que morreram faziam parte de um grupo de 14 atletas. Eles seguiam o sentido Foz do Iguaçu para uma competição de karatê.